Parabola Ó os menino, ó, ó os menino, ó De passate, de golfeira, acelerou, tirou de giro Ó os menino, ó, ó os menino, ó Lupa na cara e bombeta de jaqueta no estilo Ó os menino, ó, ó os menino, ó De lobak, de Z4, mobilete e os cabrito Ó os menino, ó, ó os menino, ó Nas baladas vai causando mulherada, whisky vinho Me lembro bem, o tempo de moleque Já quis ter uma bis, também quis um chevette Quase entrei pro crime, não ia passar no teste Podia ter acabado com o sonho de pivete Olha só, tudo mudou, tô aqui, tô firmão Não fui mais emocionado, não ajo pela emoção A mora é só razão, peço a Deus pra nos livrar Daqueles atrasalado que só quer prejudicar Não quer ver nós prosperar, inveja o GTI Malandro sabe chegar e hora certa de sair Com as ice no pescoço, esfria um pouco o clima Diz red nervosa, nós acelera e vai pra cima Terceiro pro litoral, destino é ilha bela Depois ilha de bruso, de barco fazendo a festa Junto com minha gang e as beat vivendo a vida Com som até o talo, os copos cheios de bebida Ó os menino, ó, ó os menino, ó De passate, de golfeira, acelerou, tirou de giro Ó os menino, ó, ó os menino, ó Lupa na cara e bombeta de jaqueta no estilo Ó os menino, ó, ó os menino, ó De lopa que de Z4, mobilete e os cabrito Ó os menino, ó, ó os menino, ó Nas baladas vai causando mulherada, whisky e vinho Passateira, acelereis, a milhão Solta o grave, ouve o rap, trap, funk, pancadão Dei seta pra esquerda, fara o alto pra passar Estilingada, roletada, mete o pé pra afundar Nós é inveja pros comédia, chavão trabalhador Nós não é dentista, nós gosta de motor Sobre o brilho da placa, pra vizinha errada Voltei a cinco da balada, amanhã vai espalhar Obrigado né véi, os mulecote é tudo drac Opaleira, panameira, fieteira e as tiger Rap sol, raspa a placa, cento e cinquenta também faz As dezessete, as orbital, os borrachão que tira paz Dentro e fora dos rolê, dos dois lados tô na pista Minha banca, minha mob, os maloca terrorista Bota fogo no parquinho, nas track, nas rolemã Quebrada tá no camarote, vou pro rolê, volta amanhã Ó os menino, ó, ó os menino, ó De passate, de golfeira, acelerou, tirou de giro Ó os menino, ó, ó os menino, ó Lupa na cara e bombeta de jaqueta no estilo Ó os menino, ó, ó os menino, ó De lobak, de zequato, mobilete e os cabrito Ó os menino, ó, ó os menino, ó Nas baladas vai causando mulherada, whisky vinho Ó os menino, ó De passate, de golfeira, acelerou, tirou de giro Ó os menino, ó, ó os menino, ó Lupa na cara e bombeta de jaqueta no estilo Ó os meninos, ó Ó os meninos, ó